Oi gente, meu nome é Matheus, sou e com a entidade, eu vou cantar uma música da Lino Barro, que se chama de cansa. Gente, eu preciso de um milagre, reformo a minha vida, meu estado. Tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando se apontar minha lembrinha. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mexe na onça o que possa fazer, aquilo que só ouve é o nome e tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eu movo a minha perda, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Muda minha história, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me engues para vencer. Senhor, te escuta em mim. Senhor, te escuta em mim. Já ouço a Tua voz, me chamando para viver. Uma história de poder. É, 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 é. É, 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 é Me chama para fora, ressuscita-me